Eita que eu tô aqui com o Beto Filho Vaqueiro estourado, acabou de fazer essa apresentação massa aqui no Forró da UAB, e aí, toca de novo, aguenta tocar de novo? Bom demais, Forró da UAB, sucesso, sempre bem recebido, a galera entrou no clima, cantou forró, cantou vaquejada, entrou no clima com o vaqueiro e sucesso como sempre, né? Diretamente de Feira de Santana pra Valença, né? O que é que achou da cidade, o que é que achou do povo? Então, primeira vez no Forró da UAB, velho muito top, a galera até cometei, falei, pô, festa bem organizada, rapaz, recebeu a gente muito bem, camarim, som bom, iluminação, gente bonita, a galera dançando forró, comida boa, cerveja gelada e muito forró. E licou também, né? Que foi 150 litros ali. Nossa Senhora, ficou demais, a galera cantando nosso sucesso, tá estourado aí, e a galera, como sempre, agradecer a vocês da imprensa aí, e a galera da UAB, parabéns, obrigado, e quem sabe ano que vem estaremos aqui novamente, é isso? Ah, o povo quer. Beto, e você veio abrir os festejos juninos aqui da região. Isso, isso, primeira banda a tocar, tem os meninos que tão tocando no palco, ganha os meninos de ontem, a tabela para analisar, rapaziada, e a gente, primeira banda, abrindo os festejos juninos, que nem você falou, licou, cerveja gelada, comida boa, viva São João. Teve eu, tu e casca de bala, mas também teve sua música, não foi? Dá uma palhinha dela aí. Olha quem chegou é o vaqueiro moderno, rei da balada, eu sou pegador e traço uísque com gel e chama mulherada. Show de bola. Eita, esse é Beto Filho, diretamente de Feira de Santana, para aqui, para Valença, Forraldo AB, 23ª edição, agradecemos aqui ao presidente Alcides, que promovendo, né, mais uma vez, esse é o último dele, mas a gente torce para o que venha, faça também, nesse nível até melhor. Isso, com ofendência. Alcides, Camila, muito obrigado, Forraldo AB, você, sucesso, beijo para a galera de casa e até a próxima. É isso aí, Forraldo AB, 23 anos, colado com você. Eram 100 litros de licor, mas o Dr. Alcides mandou botar mais, ó, tá liberado aqui, ó. E isso aqui tá tudo cheio de licor, pessoal, cheio de licor. Genipapo, jabuticaba e aquele ali que é o especial, e eu tô aqui com o amigo... João Pedro. João Pedro, que veio de... Cruz das Almas. Primeira vez aqui? Não, não, eu sou nascido aqui, mas moro em Cruz das Almas. Mas já participa aqui do Forró do AB? Já há alguns anos. O que é que tá achando do Forró desse ano? Rapaz, Forró é sempre muito bem, muito bem, todos os anos vem se renovando, sabe, e é isso. Agora falando do licor, esse aqui é de quê? Esse aqui, provar, porque já tô provando todos aqui, mas esse aqui eu acho que é de tamarindo. Tá bom, tá bom, prova pra gente ver. Esse é do bom, hein? Esse aqui é o melhor. Recomenda? Recomendo demais, venham. E pra quem nunca veio no Forró do AB, próximo ano, manda um convite. Próximo ano, coloquem na data aí, nas suas agendas, porque não podem perder. Maravilhoso. Venham. Esse é João Pedro, que veio de Cruz das Almas, curtiu o Forró do AB, aqui em Valença, na ABB. Valeu, boa festa pra você, viu? Nem só de licor, o pessoal curte a festa, mas tem comida também, né? Boa noite, tudo bom? Boa noite, meu pai. O que é que tá achando da festa? Muito boa. Tô gostando. Já dançou um pouquinho? Eu? Não, por enquanto ainda não dançei nada. Já tomou um licorzinho? Já. O doutor Alcides falou que era 100 litros de licor e mandou botar mais 50. Tem 150. Uma delícia. Muito gostoso. Já experimentei o licor. Muito bom. Bem animada. E quanta comida aqui, o que é que tá achando? Comida? Bom, é comida típica, né? De festa junina. Tá, uma delícia. Milho, bolo. Muito bom. Agora eu te pergunto a minha amiga aqui. Faltam um mês, literalmente, pra São João. Como é que tá essa expectativa pra melhor época de festa do Nordeste? Ó, pra mim, é a melhor época essa de São João. E já começamos bem, né? Cedo e pronto. A festa tá ótima, tudo lindo, tudo maravilhoso. Eu só quero sentar um pouquinho. Qual é a sua expectativa pra hoje? Ai, meu Deus do céu. Eu curti muito. Curti, porque eu já tenho mais... Muito tempo que eu não saio pra curtir nada. Só trabalho. Já tomou o licorzinho já, né? Já. Já tá animada. Espera, então, só o som começar a agitar pra dançar. É, esperar a Pirilampo entrar. Pra ver meu amigo. Então, vamos aguardar, que a gente quer ver como é que vai ser essa expectativa dela. A gente vai esperar como é que vai ser essa expectativa sua, viu? Com o Pirilampo. Muito obrigado, boa festa pra vocês. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.